E aí, punk de drake, fala pra eles inspirarem e contar até 10, e se não passar, manda respirar de novo Eu era criança e só queria ser adulto, hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho, eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui, mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí, pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade, lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão, é que eu já falei, anota aí pros campeão Raponte, errei pro céu e Deus me deu a mão, vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante, ó nóis de novo nos autofalante Que sonho louco na noite de ontem, dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante, ó nóis de novo nos autofalante Que sonho louco na noite de ontem, dormi pequeno e acordei gigante Eu era criança e só queria ser adulto, hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho, eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui, mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí, pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade, lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão, é que eu já falei, anota aí pros campeão Raponta errei pro céu e Deus me deu a mão, vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante, ó nóis de novo nos autofalante Que sonho louco na noite de ontem, dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante, ó nóis de novo nos autofalante Que sonho louco na noite de ontem, dormi pequeno e acordei gigante